Agora a gente fala sobre a morte do Oziel, presidente do sindicato dos arrumadores. Veja aí. O presidente do sindicato dos arrumadores e trabalhadores portuários avulsos nos serviços de capatazia no porto de Paranaguá, o Sindacap, morreu durante a madrugada desta quarta-feira. Oziel Serafim Felizbino teve protagonismo à frente deste cargo, sendo o primeiro presidente dos arrumadores a ser reeleito em primeiro turno no ano de 2022 para um mandato que se estenderia até o ano que vem. A Portos do Paraná lamentou profundamente a morte de Oziel e reconheceu o trabalho realizado por ele por meio de nota postada nas redes sociais. A Intersindical de Paranaguá também prestou homenagem ao presidente do sindicato. Oziel morreu aos 50 anos. Ele deixa duas filhas, esposa e demais familiares. Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgados em breve. E até o momento a gente não recebeu, eu pelo menos não recebi, o horário nem local de sepultamento dele. A gente lamenta mais uma vez pelo ocorrido. Tá bom?